Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música . 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 o que eu aprendi a ser uma palavra, é que se você aprende a uma palavra, se você aprende a uma palavra, se você aprende a uma palavra, então aprendemos a forma de abordar. E depois, nós nos vizemos, nos contamos que essa forma é uma forma de abrir, é uma forma muito grande, e nós vimos como as pessoas estão fazendo isso, como nós estamos cantando na coras, e depois estamos fazendo a forma de actuar, e o público também está fazendo isso, e todos os outros, E aí É muito bom, é muito descoberto. É só isso. Se você quiser perguntar alguma pergunta, então podemos perguntar. Agora, onde você precisa fazer a preferência? Agora, nós temos o maior festival de Bharatrangh Mohatso. Bharangam é uma pequena forma. Ele está em Delhi. Então, nós temos a just performance. Depois disso, nós temos a just performance. Depois disso, nós temos a just performance. Então, a whole team vai lá? Sim, a whole team vai lá. O que é a whole team vai lá? O que é a whole team vai lá? O que é a whole team vai lá? A whole team vai lá. O que é a whole team vai lá? Então, você vai lá? Não, como eu vou falar sobre isso, eu tive uma guiaidência. Nós, todos nós, todos nós, nós podemos falar isso aí. E nós, como eu disse, a gente vai falar sobre isso. que nós vamos falar em hindi, e ouvimos o som. As a demorações. Nós vamos ouvir o som, que como vocês acham que os diálogos que, não há bom falar é bom para falar, não tirar eles, amor. Nós começamos a falar assim com isso. Hoje eu vou falar com ele, pois eu sou ouvir o som. Então, eu fiz aquilo ao ensino, que nós precisamos falar em hindi, que nósleyamos em música. E ouvir que aqui é uma língua de sábado, Então, como eles querem fazer as projecções, que eles precisam nos interpretar, que elesam nos respondendo, que eles nos falam, que eles nos ajudou bastante na palestra. Então cada um foi nos informado que o que é a pronúncia? Ele nos ensinou bastante a practice. Era uma ótima experiência. Nós nos conhecemos como um novo idioma. E que é uma forma de folga muito nova para todos. Então quando nós conhecemos como um personagem, nós sempre pensamos como um actor ou um papel também. Então nós pensamos uma pessoa. Mas isso era uma grande responsabilidade. Eu gostaria de compartilhar minha experiência com personal. Então se tia a gente. mas o que ele vê é importante, o que ele acha que você está trabalhando no mundo. Então, você tem o responsável, e da tanta energia que as pessoas estão trabalhando no mundo. Nós já estávamos agora. Hoje é o primeiro show, o nosso show vai em Delhi, a Bharangab, e depois vai em Ayodhya. Nós também fazemos muito isso, e isso é muito grande. É muito divertido, eu não sei nem saber, nós estamos indo amanhã, e não parece que nós estamos indo para o dia. O dia foi para o dia, então nós vamos nos encontrar mais tarde, nós vamos nos encontrar. Eu me lembro muito bem, eu me lembro muito bem, eu me lembro muito bem. Você sabe que você está muito bem? Sim, eu me lembro muito bem, agora eu vou embora, eu não tenho vontade de ir aqui. Então é uma música para você? É uma música para você. Amém. 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 Amém.